Olá, meus amigos e minhas amigas seguidores do nosso canal. Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, comigo está ótimo e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês questões de raciocínio lógico para os cargos de APM, ACM e ACS, beleza? Lembrando que esses três cargos vai exigir raciocínio lógico, beleza? Então, pessoal, ontem eu disponibilizei, na verdade, hoje de manhã, um vídeo sobre matemática do recenseador. Então, esse vídeo vale para o recenseador? Vale sim. Quanto mais conhecimento você adquirir, melhor é para a sua prova, beleza? Porque raciocínio lógico aqui não vai fugir muito de matemática, beleza? Então, sem mais delongas, eu já quero te pedir o like, mais uma vez, né? Que é o modo que você nos apoia aqui no canal, beleza? Também eu quero te pedir que comente aí nos comentários qual é a sua dúvida e compartilhe esse vídeo também com seus amigos nas suas redes sociais, certinho? Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo. Alguém pediu umas questões mais complexas, então eu vou trazer aqui umas questõezinhas mais complexas para vocês ir se adaptando com a prova, beleza? A nossa questão vai estar aparecendo aqui na tela, pessoal. Então, vamos lá. Em uma prova de múltipla escolha, todas as questões tinham o mesmo peso. Ou seja, a cada questão foi atribuído o mesmo valor. A Aldo tirou nota 5 nessa prova, o que corresponde a acertar 50% das questões da prova. Ao conferir suas marcações com o gabarito da prova, a Aldo verificou que acertou 13 das 20 primeiras questões, mas constatou que havia acertado apenas 25% das restantes. Quantas questões tinha a prova? Pessoal, aqui nós temos um sistema de equação, beleza? Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui, beleza? Sistema de equações. Vamos iniciar o seguinte, pessoal. Olha, aqui nós vamos ter que, ao conferir sua marcação com o gabarito da prova, Aldo verificou que acertou 13 das 20 primeiras questões. Então, aqui nós temos já 20 questões da prova. Aqui o objetivo da questão é saber quantas questões a prova tinha. Então, aqui ele já acertou 13 das primeiras 20. Então, aqui é lógico que já tem 20, beleza? E ele constatou também que havia acertado apenas 25% das questões. Esse 25%, nós vamos colocar ele como X. E o total da prova nós vamos colocar como Y. Então, Y é igual a 20 mais X. Por que 20? Ele acertou 13 das primeiras 20. Então, já temos 20 aí. Mais X, que nós não sabemos ainda qual é esse restante dessas questões aqui, beleza? Então, conserve essa nossa equação aqui, ó. Como o total da prova. E o que nós vamos fazer é o seguinte, pessoal. Olha, é... Aldo acertou quantos por cento de todo o total da prova? 50%, não foi? 50% quer dizer a metade de 100%. A metade de alguma coisa. Então, nós vamos colocar aqui Y como o total da prova, né? Sobre 2. A metade de Y vai ser o que Aldo acertou. Porque Y é o total da prova. Então, se Aldo acertou 50%, a metade de Y é o que ele teria acertado, beleza? Vocês vão perdoando o pincel aí, pessoal, que está muito ruim. Mas vocês vão entender. Beleza? Agora, aqui, nós vamos fazer o seguinte, olha, Y sobre 2, né? É igual a 20... Opa, 13. Agora, nós vamos ver quanto ele acertou. Nós vamos pegar ali 13. Aldo acertou 13 questões. Mas, ele constatou também que acertou 25% das questões restantes. O 25%, ele se iguala a 1 quarto de 100%, né? 25% é 1 quarto de 1 inteiro. Então, eu vou colocar aqui 1 quarto de alguma coisa. É 1 inteiro dividido por 4. Então, como X é o restante das minhas questões, eu vou colocar aqui X sobre 4. Que significa o mesmo de 25% que o Aldo tinha acertado. Até que está tudo ok, ó. Vamos voltar aqui, ó. Y sobre 2 significa o quê? O 50% de acerto que Aldo teve, não foi? Beleza. Que é o total aqui. Esse 50% corresponde a 13 questões que ele acertou. Mais 25%, que é a mesma coisa de X sobre 4, né? Que é 1 quarto de 100%. 25% do restante. Então, aqui, tudo ok. Belezinha. Depois disso, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Qual é o total de X? Y corresponde ao quê ali em cima? Y corresponde a 20 mais X, né? Y é igual lá em cima, é 20 mais X, não é mesmo? Beleza. 20 mais X sobre 2. Opa, que é igual não. Aqui nós já temos X sobre 4. Vamos passar ele para cá. Ele aqui é positivo. Ele para se apagar, negativo. X sobre 4. Que é igual a 13. Nós vamos pegar as opções que tem X e mandar para lá. E deixar somente 13 deste lado. Beleza? Então, aqui está tudo ok. Agora, aqui, nós precisamos do MMC. Desses denominadores aqui. O MMC de... Vamos colocar aqui também o 1, né? O MMC de 2, 4 e 1 vai ser 4. Por que 4? Porque 4 é múltiplo de 4. Múltiplo de 2 e múltiplo de 1. Beleza? Agora, para nós achar esses valores de cima, nós vamos... 4 dividido... Vamos dividir aqui o MMC para todos esses nomes. 4 dividido por 4 vai dar 1. 4 dividido por 2 vai dar 2. 4 dividido por 1 vai dar 4. Beleza? Agora, nós vamos multiplicar o numerador pelos denominadores. 2 vezes 20, 40. 40 mais... 2 vezes X, 2X. Aqui, 1 vezes é menos X. É a mesma coisa de menos X. Continua do mesmo jeito. Menos X. Que é igual aqui... O pincel está muito ruim, pessoal. Infelizmente. O pincel está bastante ruim. Que é igual... Olha, não está querendo pegar. Isso. 4 vezes 13 vai dar 52. Beleza? Então, certinho aqui está tudo ok. Agora, nós vamos fazer o seguinte. 2X menos X é igual a X. Que é igual a 52. Menos 40. Está aqui positivo. Passa para cá, negativo. X é igual a 12. Esse 12, ele corresponde ao restante das questões. Então, aqui... Mas, eles querem saber o total. Quantas questões tinha a prova. Então, aqui... Qual é a minha equaçãozinha que significa o total da prova? Y é igual... Y está equivalendo ao total. 20 mais X. Qual o valor de X? 12 que nós acabamos de encontrar aqui. Então, Y é igual a 32. Então, a nossa prova tinha 32 questões. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa questão. É uma questãozinha bastante grande, né? Sistema de equações. Mas, pessoal, como eu dizendo, a Câmara fugiu ali. Você revisa essa questão várias vezes. Vai entendendo peça por peça. Porque pode ser que caia na sua prova. Beleza? Então, é uma questão bastante complexa. Vamos para a nossa segunda questão. Se ainda não é inscrito e caiu aqui de paraquedas. Está preparando para a PM, para a SEMI ou Acesso. Já fique conosco. Que temos vários vídeos aqui. E vamos trazer mais vídeos como estes para vocês. Beleza? Opa. Fugiu aqui, pessoal. Fugiu aqui. Calma aí. Eu não tinha salvo as questões, pessoal. Eu não tinha salvo. Eu vou dar uma pausa aqui. Isto. Voltando aqui. Vamos para a nossa segunda questão aparecendo na tela. Pessoal, essa é uma questão também um pouquinho complexa. Aqui nós não vamos usar matemática, não. Essa que nós acabamos de resolver foi matemática. Só que agora aqui vai ser bastante raciocínio mesmo. Beleza? Então, vamos lá. Essa questão também é de 2016. Foi para a PM do IBGE. Então, é raciocínio lógico. Beleza? Nível médio aí. Olha, antes do final do novo Basquete Brasil, nove pessoas... Como eu falei, vai pegando os números. Nove pessoas... Nove pessoas foram convidadas a participar de uma representação na qual cada uma delas faria oito arremessos livre à cesta. Então, nove pessoas. Cada pessoa iria fazer oito arremessos na cesta. Beleza? Dentre estas pessoas, havia alguns profissionais. E o restante era composto de torcedores que foram escolhidos aleatoriamente. Ou seja, sem nenhuma administração. Só foi chamando um aqui, chamou um ali. Então, aleatório. Os números de arremessos convertidos pelos participantes foram 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6 e 7. Então, estes números aqui são importantes. Por quê? Os números de acertos. Olha, os números de arremessos convertidos foram... Os números de acertos. Olha aqui. Então, um participante acertou um arremesso. Outro participante acertou dois. Outro participante acertou dois. Outro participante acertou três arremessos. O outro acertou quatro arremessos. O outro participante acertou cinco. O outro acertou cinco. E um acertou seis. E o outro acertou sete arremessos. Então, aqui nós temos nove pessoas. Cada uma delas arremessou oito vezes. Só que um acertou um. Outro dois. Dois, três, quatro. Vocês entenderam certinho? Agora aqui, nós vamos descobrir uma coisa. Quantos profissionais foram convidados para a apresentação? Nós sabemos que... Olha aqui. Nenhum torcedor acertou mais arremessos do que qualquer um dos profissionais. Essa questão já nos dá dois profissionais. Por quê? Olha. Se nenhum torcedor acertou mais do que nenhum profissional, quer dizer que esses números maiores de arremessos, esses números maiores de acertos, são dos profissionais. Por quê? Porque nenhum torcedor acertou mais que profissionais. Então, lógico que esses últimos dois arremessos maiores foram os profissionais que jogaram. Por que eu falo... É, esses dois aqui já nos dão uma charada. Por quê? Porque é mais de um profissional. Se tivesse chamado apenas um profissional, pessoal, estaria ali, ó. Profissional. Só que aqui, ó. Está falando. Alguns profissionais. No meio dessas pessoas haviam alguns profissionais. Então, se tinha alguns, tem que ter pelo menos dois profissionais. Então, nós já vamos colocar os dois aqui. Beleza? E olha aqui também outra coisa legal aqui, ó. Que nos dá esses... Esses um e dois, com certeza, foi torcedor. Por quê, Andrade? Olha. Porque nenhum torcedor acertou mais que profissional. Então, tem mais de um torcedor também. Porque você está falando torcedores. Então, é mais de um. Então, um e dois aqui tem que ser torcedor. Por que que não pode ser profissional? Porque que tem três e quatro que é maior que dois. Então, nenhum torcedor ficou maior do que profissional. Beleza? Então, aí nós já temos certeza que esses dois são torcedores. Agora, aqui vem, ó. Nenhuma alternativa que nós já matemos quatro charadas aqui. Apenas dois torcedores converteram o mesmo número de arremessos. Ah, então aqui quer dizer, ó. Que isso aqui é mais um torcedor. Por quê? Olha para vocês verem aqui, ó. Apenas dois torcedores com os mesmos números de arremessos. Quais são os arremessos que são iguais? Dois, dois. E cinco, cinco. Se eu colocar aqui, torcedor aqui. Se eu colocar torcedor aqui. Então, aqui teria que ser profissional. Por quê? Porque nós temos dois arremessos iguais aqui. Cinco, cinco e dois, dois. Só que aqui está falando apenas dois torcedores converteram o mesmo número de arremessos. Beleza? E um torcedor converteu o mesmo número de arremessos que é um profissional. Pronto, mata uma charada. Aqui tem que ser profissional. Profissional. Por que profissional aí, Andrade? Olha, um torcedor acertou o mesmo número que profissional. Então, aqui torcedor. Trabalha no torcedor. Pronto. Se aqui é torcedor. Porque, ó. Nós temos dois torcedores que acertou o mesmo número. E um torcedor acertou o mesmo número que o profissional. Pronto. Então, aqui esse restante tem que ser torcedor. Por quê? Porque nenhum torcedor acertou mais que profissional. Então, se eu colocar profissional aqui, esse torcedor aqui teria acertado mais do que ele. E isso não aconteceu aqui. Então, aqui, ó. Quantos profissionais foram convidados para a apresentação? Apenas três profissionais. Que é a nossa opção letra B. Beleza? Três profissionais foram convidados para a nossa representação. Pessoal, eu vou ver se meu pincel me ajuda em mais uma questão. Tá bom? Pelo menos mais uma questão aqui. Porque o pincel está muito ruim. Vamos para a nossa próxima questão aí. Vamos para a nossa próxima questão. Olha, ao duplicar a largura de um determinado retângulo, reduz a metade ou comprimento desse mesmo retângulo. Obtém-se um quadrado de perímetro P. O perímetro do retângulo original é quanto? Esse aqui também não vai englobar matemática. É raciocínio mesmo. Olha, ao duplicar a largura de um determinado retângulo. Então, nós vamos ter um retângulo. Tá? Temos um retângulo aqui. Que se eu duplicar essa largura aqui, ó. Eu duplicar essa largura e reduzir essa metade. Então, aqui está aqui. Nós reduzimos essa metade aqui, ó. Vamos colocar aqui. Duplicar a largura e reduzir a metade. Esse quadrado aqui, ó, pessoal, que formou, ó. Vai nos dar um perímetro P. Perímetro P. Não é mesmo? Então, aqui, ó. P é igual. Esse perímetro significa... O perímetro é igual... É a soma de todos os lados. Então, esse quadrado que eu formei. Eu dupliquei a largura desse retângulo. E diminui a metade dele. Deu um perímetro P. Vamos dizer que esse quadrado aqui ficou sendo de 4 por 4. Tá bom? Esse quadrado que nós formemos aqui. Ficou sendo de 4 por 4. Então, 4 mais 4, 8. Com mais 4, 12. Com mais 4, 16. É o nosso perímetro do quadrado. Olha, repara aqui, ó. Obtencem um quadrado de perímetro P. Digamos que esse quadrado era de 4. Pode ser de 8, tá bem? Não tem problema. Vamos colocar ele de 8 aqui, ó. Vai dar no mesmo jeito. Imagina que esse quadrado é de 8 centímetros. Olha. Vamos colocar 8 aqui, ó. Então, 8 mais 8, 16, mais 16, mais 16, 32. Beleza. Aqui aconteceu o quê? O perímetro do retângulo original é de quantos? Olha, para vocês verem aqui, ó. Se aqui é 8, esse quadrado que formou é 8, aqui, ó, tem que ser 4, né? Tem que ser 4 aqui. Se aqui é 8, aqui tem que ser 16. Por quê? Porque aqui nós reduzimos a metade, né? Então, tem que ser 16 aqui, ó, no retângulo. Vamos passar o retângulo para cá, para esse lado? Então, aqui o retângulo 4 e 16. Então, qual é o perímetro do retângulo original? 16 mais 16, 32. Com mais 4, 36. Com mais 4, 40. 40. O retângulo original é igual a 40 centímetros, digamos assim. 40 significa quantos P? Vamos ver, ó. 40 dividido por 32, que é igual a P. 40 dividido por 32 vai dar 1. 1 vezes 32 vai dar 32. Aqui 10 menos 2 vai dar 8. Aqui ficou 3. Aqui nós não temos... 8 dá para dividir para 32? Não dá. Então, acrescenta um zero aqui e uma vírgula aqui. 80 dividido por 32. 80 dividido por 32. Vai dar... Vai dar... Vamos ver aqui. 80 dividido por 32. Vai dar 2. 2 vezes 32 vai dar 64. Olha. 32... Isso. 10 menos 4 vai dar 6. Aqui era... 8 ficou 7. 7 menos 1 vai dar 16. 16 vezes 32. Não dá. Então, nós colocamos um zero aqui também de novo. Não precisa mais vírgula porque já tem. 160 dividido por 32 vai dar 5. 5 vezes 32 vai dar 160. Então, aqui, ó. Nosso quadrado original. Nosso perímetro original do nosso retângulo. É 1,25P. Beleza? Que é a nossa letra C aí. Então, pessoal, está aí no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ver se dá para eu lançar outro vídeo lá no nosso outro canal. Resolvendo o raciocínio lógico que caiu na prova de ACM ou ACS. Beleza? Então, fique ligado no próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela final. Grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Te vejo lá no próximo vídeo. Falou. Tchau.